Seu Ambrósio, me dá minha chave, por favor. Aqui está, senhorita. Obrigada. Sandra, estava te esperando. Para quê? Para dizer que eu sinto muito por ter provocado uma briga sua com o Felipe. Se quiser, eu falo com ele para explicar. Obrigada. Mas posso resolver meus problemas sozinha. E também não me interessa ter nenhum tipo de contato com você. Espera aí. Você não acha que está me julgando precipitadamente? Eu só gostaria de... Eu o conheço melhor do que você pensa. Alonso Penalva. Sei que é um patife. Escuta. Me escuta. Não se faça de ofendido. Sei que você enganou a Valentina e também traiu a amizade do Felipe. Mas que barbaridade. Eu acabei de chegar aqui e todo mundo já sabe da minha vida. Ah, tá. Foi o Felipe que te contou. É. Eu garanto que o que ele disse é mentira. Eu não traí ninguém porque eu nunca tive nada com a Ivana. Quem eu sempre amei de verdade é a Valentina. Então por que andas de coqueto comigo? Passante. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto